Entre todos os projetos paralelos aos filmes da saga Matrix, nenhum fã pode negar que no topo deles, seja em qualidade ou em repercussão, está a antologia animada lançada para o home video, The Animatrix. Criada graças ao amor e inspiração dos Wachowski pela beleza e versatilidade da animação japonesa, os nove curtas foram desenvolvidos para expandir a experiência desse universo tão rico. Com cada episódio contando com um estilo visual distinto, bem como um enredo voltado para temáticas diversas. Dentre eles, a duologia O Segundo Renascer, que é mais substancial entre as demais por trazer a história que todos queriam saber desde 99, a origem da guerra entre humanos e máquinas. Devido a ganância e arrogância humanas, as máquinas se estabeleceram contra as suas criadoras, e devido a sua natureza tecnológica, foram capazes de obter vantagem notória no conflito armado. Levando a humanidade a recorrer a uma alternativa desesperada, queimar os céus. Na tentativa de bloquear a energia solar, principal fonte de suas inimigas, os seres humanos condenaram o mundo à destruição. Para piorar, as máquinas conseguiram se adaptar à nova realidade e estabeleceram seu domínio, condenando todos a viverem presos em um mundo simulado por computador, que todos conhecemos como Matrix. Mas se as máquinas venceram a guerra, dominaram o mundo, e detinham tecnologia avançada, por que elas não tentaram limpar os céus? Por que eles não optaram por restaurar o planeta? Recuperando sua principal fonte de energia, e assim, dispensar sua necessidade pelos seres humanos como baterias. Vamos entender essas questões, e mais, em mais um episódio do quadro Pergunte à Matrix. E se você deseja conhecer mais sobre a saga dos Wachowski, e ter uma visão elegante sobre essa e outras obras do cinema, TV e muito mais, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar o conteúdo, e ativar o sininho das notificações, para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Após a escolha entre as pílulas, oferecida por Morpheus, Neil desperta em uma espécie de casulo, cercado por centenas de outros, abrigando os seres humanos em um cenário apocalíptico e infernal. Em seguida, ele é resgatado pela nave Nabucodonosor. E recebido por Morpheus, que lhes dá boas-vindas ao mundo real. Neil então passa por um processo de restauração, com seus músculos sendo reconstruídos, e aos poucos retomando a consciência. Por fim, ao ser apresentado aos demais membros da tripulação, Neil é conectado a um ambiente virtual chamado Construção, onde lá, descobre como a Resistência consegue se conectar à Matrix, obter armas e demais equipamentos para suas missões, e principalmente, sobre o que aconteceu com o mundo real. Através de arquivos e memórias, executados em tempo real, é revelado que os seres humanos criaram a inteligência artificial, mas que em algum momento, ela se rebelou e uma guerra foi travada, levando à destruição da fauna e da flora do planeta, enquanto os humanos sobreviventes permaneceram inertes, com suas mentes conectadas em uma realidade virtual. Morpheus ainda lhe diz que, embora ele não saiba quem iniciou o conflito, foram os humanos que queimaram o céu, na tentativa de bloquear o sol, e assim, remover das máquinas sua principal fonte de energia, que acabou condenando a vida na Terra. O assunto é melhor explorado em O Segundo Renascer, que mostra que o céu foi comprometido devido à chamada Operação Tempestade Negra, em que, diante da supremacia das máquinas na guerra, os líderes das nações tomaram sua última atitude desesperada, lançando em aviões uma espécie de nanorobôs nos céus. O plano tinha como objetivo levar as máquinas a perderem energia até o ponto de serem completamente desativadas. No entanto, o tiro saiu pela culatra, e além delas conseguirem sobreviver à investida, os nanorobôs se proliferaram de maneira descontrolada e inesperada, tornando a restauração do meio ambiente humano impossível. As máquinas, então, seguiram com sua vantagem na guerra, enquanto as baixas humanas se tornaram incalculáveis. Sem escolhas, os líderes das nações foram forçados a assinar um termo de rendição e entregar seus corpos e mentes para experimentos, o que viria a conferir as máquinas sua mais nova fonte de energia, e, posteriormente, a criação da Matrix para manter os humanos sobreviventes, inertes e ignorantes sobre a realidade. No entanto, dezenas, se não centenas de anos se passaram. Outras versões da simulação foram criadas, e cada uma delas manteve o domínio das máquinas sobre a humanidade, inclusive através da figura do escolhido. A anomalia é sistêmica que tem o propósito de chegar até a fonte e reiniciar a Matrix, escolhendo indivíduos para reconstruir Zion e mantendo o ciclo segundo o seu curso. Até que na sexta versão da Matrix, Neo quebrou esse ciclo em prol do seu amor por Trinity, seguiu um outro caminho e causou uma mudança de paradigma na guerra entre humanos e máquinas, conquistando uma trégua entre ambos. No entanto, como mostrado em Resurrections, o status quo foi mantido. Dito isso, por que então as máquinas não fizeram algo a respeito para restaurar o planeta? Afinal, se os seres humanos representam uma ameaça ao seu domínio, e a sua fonte de energia principal originalmente era a luz solar, por que não simplesmente desfazer a Operação Tempestade Negra e descartar a humanidade? Ficou claro nos filmes e em Animatrix que as máquinas possuem um intelecto superior aos seres humanos. Logo, elas poderiam criar tecnologias capazes de reverter o céu queimado e tornar o planeta mais habitável e próspero para elas. Então, por que não o fizeram? A resposta foi indicada em The Matrix Resurrections. Na sequência em que Neo e Trinity conduzem a nave Logos pelas cidades das máquinas, as próprias disparam torpedos para destruírem os invasores, mas o escolhido usa seu poder para destruir todos eles. As sentinelas então são enviadas e começam a destruir a nave, com Neo dizendo a Trinity que o céu é a única opção, e ela conduz a nave até as nuvens negras que cobriram o mundo. Nesse momento, as sentinelas parecem sofrer uma descarga elétrica vinda das nuvens, e logo todas são desativadas e começam a cair, enquanto a Logos atravessa a escuridão, com Trinity vendo pela primeira vez o céu iluminado pelo sol. A cena em questão indica que a composição das nuvens negras ocasionaram a desativação das sentinelas. E diferente do que se pensava, não eram nanorobôs que estavam presentes, mas sim replicadores moleculares, como é descrito no roteiro original de Revolutions. Segundo a teoria do químico alemão Manfred Eigen, os replicadores são moléculas capazes de criar cópias de si mesma, e que graças a isso, se aperfeiçoam até darem origem ao DNA, responsável por armazenar informações genéticas, que serão fundamentais para a composição de todo o ser vivo. Levando isso ao roteiro de Revolutions, que diz que as sentinelas tiveram sua energia absorvida por replicadores moleculares quando atravessaram o céu queimado, vemos que os seres humanos, quando lançaram a Operação Tempestade Negra, não apenas pensaram em bloquear a fonte de energia das máquinas, mas sim em criar um campo de força, por assim dizer, que destruiria todo e qualquer aparato tecnológico que o atravessasse. Sendo assim, isso explicaria por que as máquinas não se deram ao trabalho de limpar os céus, não porque não queriam, mas porque não podiam. A grande ironia disso está no fato de que uma raça inferior havia criado a arma perfeita, por assim dizer, contra as máquinas, embora isso tenha custado quase toda a vida na Terra, incluindo a vida humana. Apesar de interessante, a teoria acaba dando lugar para uma resposta mais provável e simplória sobre o porquê o mundo continua como está, pela vontade das máquinas, como visto em Resurrections. O que Neo atingiu com seu sacrifício foi dar mais tempo aos seres humanos e garantir a sua sobrevivência, além de maior liberdade para sair do mundo de ilusões ao qual suas mentes estavam presas desde o seu nascimento. Porém, as máquinas continuam dominando o mundo e mesmo com uma guerra civil entre elas, tendo-se iniciado devido a escassez de energia para elas, o mundo destruído lhe serve muito bem ao seu propósito, de garantir a sua sobrevivência e o domínio de tudo e todos. Infelizmente, o sacrifício de Neo e todo o estratagema criado pelo oráculo apenas resultaram na manutenção do estado atual das coisas, com diferenças pontuais. O mundo real continuará a ser um lugar inóspito e coberto pela escuridão, até que ambos os lados, humanos e máquinas, de fato se unam para fazer algo a respeito. E aqui, encerramos mais um vídeo. Esperamos que todos tenham apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações. Nos veremos em breve com mais um conteúdo de nível Elegante. 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 Elegante.